Galerinha, lançou aqui no Roblox um novo jogo do meu amigo Styler Blox E o jogo tá muito bom, é um simulador de anime que tá muito incrível E eu tenho certeza que vocês vão gostar, então o link tá na descrição e no comentário fixado Mostra a força desse canal galera, vem geral jogar aqui, beleza? Vem jogar junto comigo, que eu vou tá ficando pro, vou zerar o jogo E eu quero ver geral zerando aí também, belezinha? Logo de início aqui, temos o meu código, que é JeffBlox com duas letras E, beleza? Não esquece ó, JeffBlox com duas letras E, ok? E tem um código meu secreto, que eu não vou tá mostrando aqui no vídeo Porque o meu amigo aí, Styler Blox, vai tá mostrando lá no canal dele Vai postar um vídeo com esse código secreto aí, então geral vai no canal dele Pega esse código, pra iniciar no jogo como? Muito forte Ó, meu boost aí galera, do meu código, pode ver aqui ó, que já deu aí 15 minutos, tá vendo? 15 minutos do dobro de gemas Então é isso, vamos estar farmando Pode ver que a gente inicia com o ajudante aqui ó, o Goku Tem 15 de vida, e tem aqui ó, um de damage, né? Aí ó, de dano Então ataca aqui o outro Goku Pra vocês verem, é o Goku atacando o Goku Só que esse aqui, o ajudante nosso, né? Ele é o Goku filhote galera, e tá atacando aqui o inimigo Que é o Goku aí, adulto, grandão, tá vendo? Então bora, vai, vai conseguir vencer ó Tá vendo? É galera, porque é nosso ajudante aqui, né? Nosso lutadorzinho, por isso que ele é forte ó Vai conseguir vencer, é isso já Eu tenho ali 10 iens, né? 10 moedas E tenho apenas 1 gemas Vocês vão saber já já Pra que que servem essas gemas, beleza? Ó, se eu atacar o Irem O Irem não O nome dele tá escrito aqui, Miren, né? Mas na verdade o nome dele é o Jiren Eu acho que é isso mesmo, né? Jiren Ó lá, vocês viram que o Goku evaporou galera Esse aqui, se eu não me engano, deve ser o mais forte desse primeiro mundo Ó, tem o Majin Buu que tem 50 de vida É, e esse Jiren aqui tem 100 de vida E pode ver, quando a gente perde aí nossos lutadores Eles somem e demora aí, eu acho que uns 30 segundos para voltar Então vai, ataca ele Ó lá galera, com o tapa que o Jiren deu ó Quase derrotou o Goku aqui Agora, mas um tapa já era Sumiu do mapa Sumiu do mapa Mas vocês vão ver, vamos montar o maior exército E quem quiser ver esse exército de lutadores Vai deixar o like nesse vídeo Porque ó, a gente pode equipar dois lutadores Só que aí galera, bem aqui, deixa eu mostrar para vocês ó Aqui nas Game Pass Tem como a gente está equipando mais dois E mais quatro, mais seis no caso Então dois com seis dá oito Galera, oito lutadores é basicamente um exército Tá maluco? Recompensas de grupo Deixa eu ver galera, se eu tenho recompensas de grupo Pode estar pegando, eu acho que eu não entrei no grupo Na verdade eu entrei no grupo E eu ganhei 5 mil moedas Ô louco, tudo isso Eu acho que era para ser só 500 moedas Que se eu não me engano aqui na tela para mim Apareceu 500 moedas Mas depois que foi para ali ó Ganhei 5 mil moedas Eu hein Sabe por que galera? 5 mil moedas é muita coisa para ganhar se ganhar em um baú Fica só vendo ó Vamos lá para os mundos Para cá ó, tá vendo? A gente vai para os mundos Atravessando a ponte E aqui pode ver que tem o mundo dos titãs ó E ele custa 3.750 E eu já tenho 5 mil ali de moedas Então eu já posso desbloquear o próximo mundo Só que lógico galera Com esse Goku aqui Eu não vou conseguir vencer né Os inimigos do próximo mundo Não adianta Tem o mundo aqui de One Piece Tem esse aqui ó De Kaizen Ninja E Demon Ó o último mundo aqui galera Só que se eu clicar não mostra o preço Porque fala que eu tenho que comprar as ilhas anteriores Então no caso aqui a gente tem 5 mundos E com o inicial Que é o mundo que eu estou São 6 mundos né Então esse mundo inicial é o mundo de Dragon Ball Vai Goku Pega ele Pega Goku Pega outro Goku É tipo isso Pode ver que tem aqui galera ó O Drip Goku E o Drip Vegeta né Estou até gaguejando galera Porque os nomes estão diferentes Eu estava tentando ler Olha lá o nome Megita É porque os nomes estão diferentes Para não ter direitos autorais no jogo Entendeu? O Roblox aí galera Está complicado Está complicado Pode ver ó Que os bonecos ó Não tem rosto tal Porque eu acho que não pode colocar Igual, igual, igual Do anime não Eu acho que é isso galera Mas se eu não me engano Tem a ver bastante com o nome né Não pode colocar o nome igual de jeito nenhum Porque vários jogos já foram banidos aí Por colocar várias coisas Tipo o nome dos personagens Então tem que tomar muito cuidado com isso E é nóis Vamos lá então aqui ó Na loja Que eu vou mostrar para vocês Os upgrades Que no caso são os upgrades Para deixar a gente mais forte E também os nossos lutadores Belezinha? Ó Pode ver que tem como comprar diamantes Rubis E cristal Para comprar aura Precisamos dos diamantes E para comprar espada Precisamos dos rubis E para comprar os ranks Precisamos dos diamantes Então se vocês prestaram atenção aqui ó Aura, diamante Rank com diamante E aqui ó Rubis Para comprar espada Mas tudo isso A gente só compra Se tiver gemas As gemas galera É a moeda aí tipo Uma das mais importantes No caso a moeda normal Ien E as gemas São os mais importantes aí Então farm bastante gemas Eu só tenho 5 gemas Eu não vou conseguir comprar nada agora ó Para comprar aqui diamantes Precisa de 250 gemas Rubis Mil gemas E cristais Dez mil gemas E sabe por que os cristais são tão caros? É porque a gente usa ele Para transformar os nossos lutadores Em shine né Que é brilhante aí ó Podem ver Eu posso colocar aqui o meu Goku Mas a chance de perder ele É muito alta Ó Vou tentar aqui para ver ó Ei tem que ter cristal galera É obrigatório ter cristal Meu Deus galera Tem que ter 50 cristais aqui Pelo que eu estou vendo Vixe Eu acho que é 50 cristais Ou talvez será pelo menos um Um já dá Vamos fazer Já já a gente vai descobrir beleza Já já a gente vai descobrir Deixa eu tentar pegar aqui ó Ou um Goku Ou um Vegeta Ou até ali ó O Miren né Tá o nome Miren Que é o Jiren aí Tá com 5% ali Então ele é o mais forte Desse primeiro mundo aqui Beleza Ó Comprei a game pass Para abrir 3 de 1 só vez Então vamos nessa Vem 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 Tomara que venha um top galerinha Tomara que venha um top Aí Veio aqui o Majin Buu Então já veio logo um top galera E chega de enrolação Agora eu vou apelar sem dó aí Nos Robux Beleza Ó Já equipei aqui Vou desequipar o Goku E vou colocar 2 Majin Buu Pronto 2 Majin Buu O Majin Buu ele dá quase 4 de damage Meu Deus É muito mais forte que o Goku Que isso O Goku só dá 1 de damage E tem 15 de vida E o Majin Buu tem 75 É muito mais forte Vou iniciar aqui Pelos boost Tá bom E depois pelas game pass Vou colocar 1 hora de cada boost Apesar que eu tô com boost ainda De gemas Mas aí eu coloco aqui 1 hora de cada um Ó 1 hora agora de gemas E vou colocar também aqui 1 hora Do dobro de dano Aí galera Já vai começar a ficar Tudo mais divertido aqui né Porque aí vamos ter o dobro De tudo aí basicamente Ó Dobro de moedas Dobro de gemas E dobro de dano Principalmente o dobro de gemas Como eu já falei pra vocês Que é muito importante E vocês perceberam a coisa Tem aqui um botão ali Pra clicar junto ó Pra poder ajudar a tá derrotando os inimigos Vou colocar os dois Contra o Majin Buu aqui ó Aí eu posso clicar junto Tá vendo ali embaixo Ah tem um desenho ali do mouse Com um soquinho ó E a gente vai apertando E vai tirando a vida ali ó Vencemos é isso Ganhei sem moedas E algumas gemas Top 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 Só que o Goku não aguentou não galera Pera aí Eu não tinha desequipado o Goku Ah desequipei não Agora desequipei o Goku E vou equipar aqui ó O Majin Buu Pronto Tá os dois aqui Vai os dois pra cima do Vegeta Vegeta tem 20 de vida Vai Vou clicar junto aqui Pra tá ajudando Vai ser muito bom galera Se colocar autoclique nesse jogo Porque imagina aí Porque eu esqueço de clicar Olha lá ó Eu esqueço de clicar Se colocar o autoclique Vai tá clicando sozinho Isso vai ser muito bom Por isso tem as espadas galera Deve ser pra gente Conseguir dar mais damage Meu Deus Meu Deus galera Ah tá que susto Que susto O jogo atualizou Eu achei galera Que o Jiren ali Dão tapa na gente E a gente evaporou Ó Cai aqui no servidor Cheio de pessoas Olha isso A quantidade de pessoas Que tá aqui no servidor Tá doido galera Olha isso Não Vamos pra cima Vamos pra cima com tudo galera Vai Vamos pegar aqui o Vegeta É isso Eu acho que dá pra vencer Até o Jiren ali Né galerinha Com os dois Majin Buu aí Por conta Dos boosts que eu comprei Dando o dobro de damage E tudo mais Ó Vamos vencer E ele é o mais forte Desse mundo né Esse aqui ó O Jiren é o mais forte Desse mundo Então tá top Vamos derrotar logo ele Pronto Ganhei mais 20 gemas Eu preciso De 250 gemas Pra gente ver Já ali né Quantos diamantes Eu vou conseguir comprar Então deixa eu comprar aqui ó Game pass O dobro de iens Na verdade Eu já vou comprar Todas as game pass Beleza Comprando aqui A última game pass E aí vou ter todas galera Comprei tudo ó VIP Saí comprando tudo O dobro de gemas O dobro de ien Comprei aqui a nuvem também ó Na letra Q Aí ó Coloquei a nuvem Tô igual meus lutadores agora Com nuvens Galera Esse jogo tá muito bom Sério mesmo Esse negócio do inimigo Atacar de volta É muito top Porque em vários jogos aí Não ataca Entendeu Tipo não ataca de volta Os bonecos ficam parados No NPC Olha lá E eles atacam os nossos lutadores Isso é muito bom galera É o que tá fazendo o jogo Ficar tão viciante Isso é louco Olha isso Vamos lá Ataca ele É isso Pra cima Pra cima Pra cima Ó que sensacional galera Vamos lá A gente consegue vencer Deixa eu chegar perto Ó tem que chegar perto Pra conseguir dar o soco Se ficar longe ó Não tem como dar soco Tem que chegar perto ó Que aí a gente vai clicando Vai dando soco É isso Conseguimos vencer Tô ganhando aí ó 32 gemas Por vez Isso tá maravilhoso Mas deixa eu comprar aqui O Goku Drip Ou se não O Vegeta ali E vamos começar a montar o exército Já que eu posso equipar 8 né Então o Goku tá comprando Um monte aqui de lutadores Vamos que vamos Vamos que vamos Ó tá abrindo aí ó Peguei o Vegeta Opa Peguei o Vegeta Vamos ver a força dele Aqui nos pets Aqui ó O Vegeta Tá com 9 de damage E 225 de vida né ó Pra ver que o damage Do Majibu É quase 4 O Vegeta dá 9 É tipo Mais do que o dobro galera Tá maluco Muito bom Já vou equipar ele É isso ó Tá ali equipado ó Vegeta Drip Ó Eu já tinha visto O Goku Drip Em outros jogos Agora o Vegeta Eu não tinha visto galerinha Sério mesmo Não tinha visto Então vou comprar Mais algum dele Beleza Ó Facilmente Vencemos aí O Jiren né Agora vamos Derrotar outro Cadê Esse aqui mesmo Vai Vamos ajudar o maninho Aqui ele tá derrotando Ah ele já tá atacando Eu não posso Eu não posso atacar O que ele tá atacando Galera Nossa Então nos outros mundos Vai ser melhor Porque vai ter menos pessoas No mundo inicial É cheio de gente Agora nos outros mundos Vai ter menos pessoas Então vai ser melhor Pra mim tá derrotando Os bonecos Que eu vou achar eles Com mais facilidade O bom que eles spawnam Bem rápido O Madibu não tava aqui E apareceu aqui Ó A gente consegue Tá derrotando aí Tranquilinho Vou pegar galera Mais Goku Drip E Vegeta Aqui Beleza Eu quero montar Um exército Só deles Então como eu posso Equipar oito Vou comprar oito Esse aqui é o meu segundo Ae Comprei aqui galera Meu oitavo ovo Agora vou ter oito Oito ajudante Drip É isso galera Nós é o Drip É Drip Goku Drip Vegeta Top demais Vamos desequipar aqui Os Madibu então Ó Desequipar todos Pronto Mais fácil E agora vamos tá equipando Aqui então ó O Vegeta É isso E eu percebi aqui né Ó Tô sentindo a falta De um botão galera Que é o botão Equipe Best E equipar tudo Sozinho aí Os melhores Entendeu Ia ser mais fácil né Então eu vou tá falando Com o dono do jogo Pra colocar esse botão Equipe Best Que é um botão Muito bom galerinha Ó Vamos lá Drip Goku Ae Falta um Falta um Acho que é o de cima Aqui ó Ó Falta um Deixa eu ver qual que é É esse aqui ó Ae Equipar Pronto Oito barra oito Equipei oito galera Olha esse exército Drip aqui Mano Incrível Olha isso galera Ficou muito bonito E como eles dão tudo Nove damage né Ó Cadê o Goku Goku Ó o Goku aqui ó Nove damage também É tudo a mesma força Por isso que na hora de pegar eles ó Pode ver aqui que é a mesma porcentagem Cinquenta por cento Cinquenta por cento Agora vamos pra cima aqui galera De tudo que eu vejo na frente hein Vamos chegar logo nos duzentos e cinquenta aí né De gemas Para mim poder comprar o meu primeiro produto Na loja de upgrade Sério galera Vai ser meu primeiro produto Da loja de upgrade E nesse jogo é assim Você compra o primeiro produto Depois deslancha Entendeu Vai ser muito mais fácil Depois tá comprando os próximos Então é isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô quase Ae Consegui Duzentos e cinquenta gemas Vamos então aqui na loja Ó Todo mundo voando Quando vem zinha Galera Olha isso Oxi Minha roupa combina né Ó Branco com preto Nossa Combinou demais galera Meu Deus não Combinou muito Ae Comprei aqui ó Dá dez diamantes Então não dá um diamante não galera Se desse um diamante Meu Deus Seria muito difícil Porque imagina ó Pra comprar aqui a primeira aura É vinte e cinco diamantes Se cada vez que a gente comprar aqui os diamantes Desse apenas um Ia ter que comprar vinte e cinco vezes Pra conseguir o rank Mas não Só precisa comprar três vezes ó Porque comprando três vezes Vai dar trinta diamantes Aí vai dar pra comprar a primeira aura Que é a aura de fogo Eu já quero logo essa aura Meu Deus do céu Por isso que a gente tem que avançar Pros próximos mundos Pra ganhar mais gemas Entendeu Cada vez mais forte for inimigo Mais gemas a gente vai ganhar E gemas serve pra tudo ó Pra comprar cristais Pra evoluir os lutadores Comprar rubi Pra pegar a espada E diamantes Pra pegar a aura E ranks Não é difícil jogar o jogo não galera Vocês podem ver que é bem de boa ó Sem diamantes A gente upa o rank E o rank é muito importante Que vai aumentar os ganhos de gemas Por isso que de início Você vai perceber Que é difícil ganhar gemas Porque você precisa O pau o rank Para poder ganhar mais gemas Tá entendendo? Então agora sem dó Vamos lá para o próximo mundo galerinha Corre, corre, corre Aqui para o próximo mundo E eu comecei com o dinheiro topzinho aí galera Por conta do baú ali de recompensa Ó Esse baú de recompensa do grupo Eu não sei se ele tá bugado Mas ô baúzinho bom viu Ô baúzinho bom Deu logo cinco mil moedas Cê é louco Então vamos vir aqui ó Cadê? Cadê os portais? Cadê? E quem não utilizou meu código ainda galera Utiliza Porque aí já ajuda né ó Jeff Blocks Com duas letras E Ok? Ó Vou até apertar aqui Só pra vocês verem ó Já usei Já usei o código É isso Vamos vir aqui então No primeiro mundo Três mil setecentos e cinquenta de moedas Beleza Por isso que eu tô falando galera O baú lá tá muito bom né? Porque ó O próximo mundo custa Três mil setecentos e cinquenta Sendo que o baú deu cinco mil Deu mais do que eu preciso Eu hein Isso tá meio errado Aqui ó Temos o Armin Né? Vamos atacar o Armin aqui ó Será que ele é forte? Galera ele é fortinho Olha o tanto de vida que ele pegou do meu Vedita Se eu atacar o mais forte Eu acho que vai dar ruim Esse aqui tem mil setecentos de vida Vamos ver Se eu consigo vencer Vixe deu ruim Deu ruim galera Já era meu exército Olha isso Acabou com meu exército Esse aqui é o famoso Levi Não é isso? Eu acho que é isso mesmo Não acabou com meu exército galera Meu Deus Que isso? Galera Olha o tamanho desse titã aqui E tem um maninho aqui atacando titã Eu não vou conseguir atacar junto não ó Por isso que servidor VIP É muito importante Que aí você não precisa esperar o outro derrotar Pra você conseguir derrotar não Que eu acho que nesse mundo Só tem esse titã Não é isso ó Vamos dar uma olhada É ó Nesse mundo só tem esse titã Se tivesse pelo menos Sei lá mais um Já seria maravilhoso Aí ó Que eu não consigo atacar junto Beleza Vamos ver aqui galera Quanto que Que esse aqui ó De duzentos de vida né O army Vamos ver quantos que ele dá aí De gemas Olha só Pã 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 Cadê? Sessenta e cinco gemas Ó galera Bastante hein É bastante gemas Vamos pegar então Os lutadores desse mundo Que custa Mil duzentos e cinquenta Moedas Vou pegar logo Três de uma só vez aqui Como eu peguei a game pass De sorte Eu acho que vai ajudar muito Ó Não teve animação galera Quando eu abri Cês viram isso? Não teve animação Quando eu apertei pra abrir Ô louco Calma aí então Deixa eu formar um dinheirinho Aqui de novo Na verdade galera Não teve animação E eu perdi O meu dinheiro Tipo Bugou E eu não consegui comprar ó Vixe Bugou galera Esse ovo aqui Deve ser o servidor Entendeu Vou ter que sair do jogo E entrar de novo Galerinha Eu saí do jogo E entrei de novo E eu vi que o problema É no segundo mundo mesmo Porque o ovo aqui O inicial Pode ver Que eu consigo abrir ele Tranquilo ó Tá vendo Ele abre tranquilo Agora o ovo do segundo mundo A gente tá gastando as moedas Mas não tá pegando os lutadores Mas não se preocupem Beleza Não fica triste com o jogo Galera O jogo tá muito bom Tá maravilhoso Às vezes aparece algum bug Tá Porque às vezes resolve um bug Aí aparece outro Então o dono do jogo Vai tá arrumando aí E vai ficar tudo ok Pra gente jogar tranquilinho Belezinha Aqui ó Mais 250 gemas Pronto ó Já tenho 20 diamantes É isso Agora eu preciso novamente De 250 gemas Que aí eu já vou pegar Minha primeira aura Aqui do jogo Então Vamos lá para o próximo mundo Vamos dar uma farmada boa lá Beleza Que lá a gente consegue Essas gemas Fácil Fácil Vamos lá Mundo dos titãs Galera O titã aqui Olha só a vida dele Deixa eu mostrar pra vocês O titã aqui ó Tem 5 mil de vida Aqui ó 5k de vida É muito forte ó Colocou pra cima do titã Olha isso Apenas um golpe galera Apenas um hit E acabou com os meus guerreiros É Vamos esperar eles Respawnar aí Pra poder tá enfrentando aqui O army Aqui o loirinho ó Pra gente ganhar logo Essas gemas aí E poder comprar A primeira aura É isso Então vamos Será que eu consigo Derrotar o mais fortinho Que ele um pouco É eu acho que dá sim Vamos dar uma olhada aqui ó O mais fortinho Que ele um pouco Deve ser aqui A Mikasa né Tem 800 de vida Vamos ver Ó vou clicando junto Só pra ter certeza Que vamos conseguir vencer É isso Dá pra vencer Vou perder bastante vida aqui ó Mas conseguimos vencer Ganhei 260 gemas De uma só vez galera Tá doido 260 gemas De uma só vez Nela Nossa Que farm incrível Vamos lá Imagina se pegar uns inimigos Mais fortes ainda E se eu não me engano Essa nuvem galera Tem como voar pra fora Aqui do lobby ó Ó isso aqui Tô voando pra fora ó Vamos dar a volta no mapa Nossa que jogo top galera Não Vocês precisam jogar esse jogo Sério Joga logo Porque tem cada coisa top Que você vê que não tem Outro jogo Vamos lá então Para a loja Corre 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 E vamos dar upgrade Aí na aura Aqui ó Pronto 30 diamantes Agora vem aqui na aura E vamos adicionar Aqui a aura de fogo Com 25 diamantes Ó Pei Comprei será já Vamos dar uma olhada Eu acho que não galera Acho que apertei errado hein Tem que apertar no nome comprar E eu apertei Em cima do desenho do fogo Eu sou um pouquinho lerdo Mas beleza ó Comprei E tá equipado É isso Vamos ver agora como que ficou Ih galera A aura de fogo Sai aí ó Dos meus Dos meus lutadores Então o damage Eu achei que era meu Na verdade o damage Aumenta neles né Vamos ver se aumentou aqui Se mostra aqui aumentado Ó 9 É ó Acho que não mostrou Tipo aumentando ali não Tipo 9.1 Alguma coisa assim Eu acho que só na hora De bater no inimigo Que mostra que tá aumentado né Então isso é muito bom Galerinha Tá doido Só cliquei Foi muito rápido Só cliquei Top de yen O top 1 tem 342 bilhões O top 1 de gemas Tem 641 bilhões E o tempo de jogo Dois dias Pra vocês verem que o jogo É novo ó O top 1 tem dois dias De jogo E os outros tem um dia só O jogo é novo 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 galera Tá maluco Não esquece de ir no canal Do meu amigo aí Styler Blocks Pra poder pegar um código Aí top Na verdade não é só um código Tem vários Então agora Vamos para o próximo mundo Vou testar novamente aqui galera Pra ver se não desbugou o ovo Ó Vamos ver se desbugou Vou abrir aqui novamente ó Aí desbugou Meu Deus galera Meu Deus desbugou Agora sim Tá doido Tava bugado esse ovo A gente não conseguia comprar Agora deu certo Eu falei pra vocês Não esquenta a cabeça Quando tiver algum bug Que as vezes acontece Entendeu Mas como eu falei O dono do jogo Vai tá arrumando Então não se preocupa Vou tirar aqui o Vegeta E vou tá equipando a Mikasa Ela tem 1200 de vida E 48 de damage É muito forte galera Porque os Drip aqui Tem 9 damage E a Mikasa Tem 48 É tipo 39 vezes mais Vamos Vamos vir pra cima aqui ó Do Levi A gente vai conseguir vencer Eu acho hein Sabe por que? Quando os meus morrem Vai ficar só ele e a Mikasa E a Mikasa é mais forte Tá vendo? Ó Deu pra vencer ó É isso Pronto Galera Deu pra formar muito bem Eu preciso mais desse ovo aqui Pelo amor de Deus Vai Vamos comprar Vamos comprar Já vou comprar um monte De lutadores Vou equipar e colocar No lugar dos Drip Os Drip Vocês podem ver galera Que eles são bons No primeiro mundo E ajuda bastante No início aqui Do segundo mundo Mas depois que a gente Começa a comprar Os lutadores do segundo mundo Aí os Drip Já não é tão forte É porque também Eles custam apenas 99 Robux Então é pra ajudar Os iniciantes aí Que quer gastar Robux E é isso galerinha Então vamos dar uma olhada Aqui ó Cadê? 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 Vamos equipar Ó Tô com 3 aqui né Vou tirar outro Vedita Isso Mais um Vedita Pronto E vou equipar As duas Mikasa Aqui ó Equipei E agora Equipei de novo Pronto Ó galera 3 Mikasa Agora sim hein Vamos pra cima aqui ó Do Levi Pronto Agora vai ser rapidão Pra acabar com ele ó Imagina se deixar Full Com os personagens Aqui desse mundo Cê é louco Ó Tô com 1200 gemas Pode ver que já ficou Muito melhor de farmar Né ó É só tá derrotando Os inimigos mais fortes E é isso Então vamos lá Na loja Que é aqui ó Loja Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vamos ver O que que eu vou comprar galera Eu tenho 1000 gemas Eu posso comprar Rubis É isso Então vou fazer isso ó Vou comprar Rubis 10 Rubis Já consigo aqui A primeira espada Pronto Primeira espada equipada E ó Já tô com a espada Aqui nas minhas costas Nossa galera Essa espada Eu acho que a espada É pra aumentar meu dano Né Tipo a aura Foi pra aumentar o dano Aí dos ajudantes Né isso E o zumbi Quando a gente compra Aparece a aura Aí depois que a gente Fazer lá no mundo inicial Então Ô louco galera Tem loja aqui ó E eu fui lá pro mundo inicial Pra comprar as coisas Eu não fiz isso não galera Pelo amor de Deus Fala pra mim que eu não fiz isso não Ó Vamos comprar aqui então gemas Aí ó 25 gemas Vamos conseguir então logo 50 Que aí eu vou conseguir aumentar mais ainda o damage ali ó Certo Vamos aumentar o damage ainda mais Aí vai ficar top Nossa galera Vai ficar muito insano Galera do céu Eu aqui ó Peguei um ó Que dá 96 damage É muito forte Tá maluco Ó Agora eu vou equipar outros aqui Beleza ó Equipei Certo Deixa eu ver qual outro aqui que tá desequipado Esse aqui tá desequipado Vamos equipar Certo Deixa eu ver se eu já equipei todos desses aqui ó Do Levi É Levi né é isso galera O nome dele É que tá o nome aqui ó Vocês podem ver pra não tomar direitos atorais né Fica esses nomes estranhos Por isso que as vezes eu fico bugado Ó Vamos lá Mikasa agora eu vou equipar Eu já tinha Mikasa equipada Só que aí galera Como não tem botão de equipe best Pra equipar logo os mais fortes Eu acabei desequipando todos E agora eu tô equipando um de cada vez De novo Beleza Ó Deixa eu ver aqui ó Qual dessas Mikasa que não tá equipada É que os equipados Sobem pra cima né Aí os desequipados ficam pra baixo Por isso que eu fico confuso aí procurando qual que não tá equipado ainda É só ver galera Os que tão mais pra baixo né Que quando a equipa sobe pra cima É isso Eu acho que já tá pra enfrentar o Titã hein galera Dá pra derrotar o Titã Eu acho pelo menos Deixa eu esperar encher a vida Quando encher a vida eu vou atacar o Titã E vamos ver se vai dar bom hein O próximo mundo custa 80 e poucos mil de moedas Então Vai demorar um pouquinho aí pra eu conseguir Ó Tá dando pra vencer o Titã Vamos vencer Vamos vencer e rápido hein Nossa Olha isso galera 1600 gemas Tá maluco Vamos vir aqui então ó E vou comprar Mais diamantes Certo? Ou eu posso comprar a Rubi Pra comprar a espada melhor Mas não Vou comprar aqui ó Mais diamantes Pra pegar uma aura mais forte ó 50 Tá aqui a aura De água Vamos ver o efeito Ó o efeito Ó o efeito da aura Nossa que insano Agora tá na hora De comprar uma aura melhor ainda Então eu vou comprar tudo de gemas aqui ó Máximo É só apertar botão máximo Que vai gastar todas Suas gemas Comprando os diamantes Beleza? Aí vem na aura aqui Ó 75 diamantes Comprar e pronto Tô aqui com a aura da natureza Ó a aura verde Nossa Sensacional E tem outras auras aqui pra baixo ó Tem de planeta Monstro A última aqui É a aura super Que é 2000 diamantes É vai demorar pra eu conseguir isso daí Mas dá ó 6,5 a mais de damage É muito forte galera Imagina 6,5 a mais de damage aí Para os nossos lutadores Nossa é muito insano Ó Já era Demos só um hit ali na Mikasa Acabamos com ela E o que eu devo farmar agora É aqui no Titã ó Então eu vou farmar no Titã galera Até conseguir os 80 e poucos mil de dinheiro Para o próximo mundo Beleza? Ó Tô acabando com ele já É isso Bora, 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 bora Mais um hit E eu esqueço de clicar Pra tá ajudando aí meus lutadores Né galerinha? Ó Morreu vários deles Eu esqueço de clicar junto ali Pra tá ajudando É bom clicar galera Porque ajuda demais Principalmente ó Que é espada aumenta o damage né Então é muito bom Será que é bacana comprar uma espada melhor? Eu acho que é Vamos ver aqui produtos Rubis 10 rubis dá não Tem que ser 75 rubis Meu Deus Mas também o damage aumenta de uma forma absurda É galera Vai demorar muito pra conseguir uma próxima espada Agora ranks Preciso de 100 diamantes Então bora ó 100 diamantes Vixe Já consegui um rank já já O rank Será que o rank reseta alguma coisa? Que nos jogos o rank Né Eles acabam resetando Vamos ver hein galerinha Vamos descobrir Deixa eu clicar junto aqui ó Clicar aí Ó lá tô batendo a espada galera Ó Taquei a espada Eu não tava reparando não galera Que ele vai batendo a espada É muito interessante isso Ó Gastar tudo que eu tenho Pronto Já consigo o próximo rank Será que o rank reseta? Ó Comprei É o rank pelo jeito Reseta as moedas Ele não reseta os mundos E nem reseta os ajudantes Mas reseta as moedas Ó lá Tô com zero de dinheiro galera Eu tava com muito dinheiro Meu Deus Cadê? Não apareceu ainda o gigante né Tô esperando spawnar Aí apareceu Vamos atacar ele novamente É isso Vai Clica 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 E vamos acabar com ele De uma vez por todas ó Vai titã Morre Isso garoto Olha ó Consegui ganhar muitas gemas galera Isso por conta Que eu peguei o rank Tá vendo? 1.5 a mais aí de gemas Depois vai ficar 2 ó 2 vezes mais 4 vezes mais Cê é doido galera Vai aumentando de uma forma Absurda Só que cês viram Reseta as moedas As moedas né O dinheiro aí seu E tudo mais Então o que que eu vou fazer galera? Vou dar um corte aqui no vídeo E quando tiver muito mais forte no jogo Eu volto e mostro pra vocês Belezinha? Eu decidi aqui galera Gastar 599 Robux Pra pegar 500 mil gemas Parece que é muita coisa 500 mil gemas Mas eu acho que não vai ser Tanta coisa não Vamos ver aqui ó Que no começo parece ser muita coisa Mas depois vai ficar mais difícil Tá vendo ali ó O último rank custa 175 mil diamantes Pra conseguir todos os diamantes Galera é muitas gemas Meu Deus do céu Muitas gemas Entendeu? Então o que que eu vou fazer? Eu vou gastar todas as minhas gemas Galera com os diamantes Peraí Eu falei que ia comprar 500 mil diamantes Não foi isso? É que as vezes eu confundo galera Gemas com diamantes Mas ó Gemas é o que a gente usa Pra comprar todas as outras moedas Diamantes Rubis e cristal As vezes eu falo errado aí Depois eu vou tentar melhorar Algum lutador usando cristal Tá bom? Lá no mundo inicial A gente melhora Então calma Que agora tá na hora aqui De comprar tudo Em Gemas Em diamantes Tá vendo? Eu confundo galera Eu confundo É normal É normal Vamos lá então Vou comprar o máximo que eu puder Pronto Olha isso 20 mil Diamantes Quando eu comprar o rank Vai resetar Então eu posso comprar esse rank aqui ó De 7 vezes mais gemas Só que aí antes Eu já vou comprar uma aura né Eu não vou ser lerdo não galera Já vou comprar aqui uma aura Com 2 mil diamantes Eu consigo comprar a última aura ali Então calma, calma Deixa eu comprar aqui Essa aura de estrela Olha aí Vamos comprar nas auras aqui ó Beleza Ó Já comprei a última aura Que custa 2 mil diamantes 6 vezes mais ali de damage E como que é? Olha lá Nossa O rainbow ó Saindo várias cores ó Dos lutadores Várias cores Muito incrível Agora tá na hora de comprar No caso aqui Vamos ver O rank né Vou comprar esse rank aqui De 13.400 Ah não tem como Deu ruim galera Por isso que foi até bom Já gastar com o máximo de aura ali Possível Porque quando eu comprar aqui ó Tá trancado os outros Tá vendo? Não tem como comprar direto aqui Tem? Tem como comprar? Ah o louco galera Comprei logo aqui o de 7 vezes mais gemas É que tava com o nome trancado Aí eu achei que tinha que ir por ordem Entendeu? Eu tinha que comprar o segundo rank Que é o de 700 diamantes E depois eu comprando os próximos Já pensou se eu compro o segundo? Eu ia perder tudo ali que eu tinha galera De diamante Agora ó Vou farmar 7 vezes mais gemas Vamos dar uma olhada aqui no titã Nossa Vou farmar muito galera Tá maluco? Que bom que teve como pular né Ali os ranks E já comprar um rank melhor Nossa isso ajudou demais ó Consegui 11 mil Gemas é? Pera aí galera Que eu tô confundindo os nomes Acho que é isso mesmo Acho que é isso mesmo É gemas é? Gemas é o que a gente farma E diamantes é o que a gente vai comprar Rubi também é o que a gente vai comprar E cristal também Nossa buga isso a mente galera Deixa eu ver quantos cristais eu compro Ó consegui 10 cristais Então agora eu volto no mundo inicial E vou tentar melhorar aqui um lutadorzinho né Será que dá certo? Vamos ver se eu consigo ó Vem aqui Shine pronto Vou estar colocando aqui um lutador Pra testar Pra testar não Vou colocar direto logo aqui ó Nossa amiguinha Mikasa Pronto E cristal Tem que ter 50 cristais é isso? Vixe galera Tem que ter 50 cristais É isso mesmo 50 cristais Eu só tenho 10 Então quer dizer que esse negócio de shine aqui galera Vai deixar muito forte Vocês podem ter certeza disso Que vai deixar muito forte Deixa eu ver se eu consigo comprar mais 10 mil É Mais 10 mil 10 mil aqui de gemas eu consigo comprar É que eu tô na minha segunda conta Então tem menos robux e já tá acabando né Mas calma galera Calma Que eu vou conseguir farmar tranquilo Vocês viram que no titã Eu consigo farmar muito rápido Ó Vamos até olhar novamente aqui Beleza Ó No titã Eu consigo farmar muito rápido Cadê ó Deixa eu ajudar aqui meus ajudantes aqui ó Eu vou ajudar meus ajudantes Até combinou né Fica vendo Dá pra ganhar 10 mil gemas aqui de boa né Ó Na verdade ganhei 11 mil e 300 Então rapidinho aí eu vou conseguir o que eu preciso Já estou conseguindo aqui galera Diamantes suficientes tá Então vamos testar aí Pra ver se eu já consigo evoluir um lutador meu E ver quantos de força que ele vai ficar Belezinha E já consegui também as moedas Para o próximo mundo Então já vou deixar comprado Beleza ó Vamos nessa Eu vou comprar aqui no caso O mundo de One Piece 84 mil pronto Ó galera que mundo lindo Nossa gostei muito desse mundo aqui Mas também Ó o precinho aqui do ovo 75 mil Mas deve ser muito forte Sério Deve ser muito muito forte Então beleza Tem como a gente enfrentar aqui ó Tem ali o Love Tem aqui o Doflamingo Que é o Doflamingo né ó E tem aqui o Sandy Sandy eu acho que é isso Então galerinha Tá na hora de vir aqui na loja E vamos fazer a baguncinha ó Vou comprar 50 cristais Pronto 50 cristais Agora sim galerinha Vamos voltar no mundo inicial E vamos tentar melhorar um lutador Meu Deus do céu Vamos 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 Shine É isso Vai ser Mikasa mesmo? É vai ser Mikasa Só vamos Parabéns Evoluiu Nossa consegui evoluir com sucesso Consegui evoluir com sucesso Vamos ver a força dessa aqui ó Mikasa Shine 72 de força Então de 48 Foi para 72 A metade de 48 É 24 E 24 mais 48 Dá no caso 74 Então aumentou galera Quase 50% né Aumentou quase 50% Isso foi muito bom Tá maluco Não imagina se melhorar os outros aqui ó Dá para evoluir muito mais aí Tá doido Ah essa aqui não tá equipada? Então deixa eu desequipar uma aqui E vou equipar a Shine Ó pronto Equipei a Shine É isso Pode ver que ali embaixo Mostra o total de damage Que tem aí né Os meus lutadores juntos Que são 600 de damage Muito bom galera Muito bom Ó E eles tem espada E a espada que eu peguei galera Na loja é igual a deles ó Cadê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a espada É tem que ir para o mundo mais forte Que lá eu consigo mostrar a espada para vocês Quando eu clicar para atacar o inimigo Então vamos ver aqui no mundo de One Piece Quem é o mais fraquinho aqui para a gente derrotar? Vamos ver Do Flamingo tem 34 mil de vida É muito forte Luffy 4 mil e pouco É o Zoro tem 9 mil Será que é o Sandy? Ou é o Luffy? É o Luffy é o mais fraquinho ó Tem 4 mil e 800 Com certeza eu consigo derrotar ele Eu acho né Vamos ver ó Cadê minha espada? Minha espada não tá aparecendo mais não galera Cadê minha espada rapaz? Eu quero minha espada Deixa eu vir aqui na loja Vamos ver aqui em espadas Aqui ó 10 Rubis Você não possui Rubis suficiente Ah tá mostrando que tá equipado galera Mas na verdade Quando eu põe o rank Eu acho que a espada some Só pode ser isso Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar Pelo menos ali Será que eu coloco esse rank aqui 12 vezes mais gemas Ou 20 vezes mais gemas? Não Deixa quieto Depois eu faço isso Eu vou gastar Robux logo Pra liberar os próximos mundos Vamos ver o preço do próximo mundo aqui ó Quanto tá custando? 2 milhões de yen Do último mundo Ah tem que desbloquear as outras primeiro né Então vamos ver aqui Quantos que eu posso comprar de yen 50 mil de yen por vez Vixe galera Vai dar certo não Sabe por quê? Pra liberar esse próximo mundo É 2 milhões de yen E aqui ó 50 mil de yen Dá 800 robux Dá certão Eu terei que gastar muito Muito, muito, muito Robux Pra liberar aquele mundo ali Ó E se eu não me engano Na próxima atualização Ou uma das próximas Tá? Não tô confirmando nada Vai ter esse mundo aqui ó Caverna ó Esse mundo aqui da caverna Será que vai ser tipo A dungeon? Alguma coisa assim ó O mundo da caverna Que tá trancado Deve ser algo galera Tipo muito top Tô muito ansioso pra ver O que vai ser isso daí O certo é eu comprar então galera Um monte de gemas Para poder aí Estar melhorando Os upgrades né Calma aí Deixa eu vir aqui Pro mundo que eu estava É isso Vamos ver ali O que eu posso estar melhorando aqui Pra me investir uns robux Ó A aura já tá no máximo É espada né É Eu posso melhorar a espada Ó Com a espada ali Tem três espadas no momento Se eu pegar essa de 250 rubis Já vou fazer uma bagunça Então é isso Vai 250 rubis Não é isso? Ó Vou colocar aqui Até 250 rubis Nem precisa gastar robux Porque eu já tinha essas gemas né Ó E pronto Já peguei a melhor espadinha Ó o tamanho da minha mão aqui galera Da espada Nossa Que incrível Não Esse jogo é muito bom Vocês precisam jogar galera Tô avisando logo Já avisei várias vezes no vídeo Tô avisando de novo Tá aí o link na descrição E no comentário fixado Joga E fica Pro aí Sobe na tabela de classificação Belezinha Agora tá na hora Ou de comprar cristal Pra melhorar os lutadores Ou comprar um monte de diamantes E eu vou comprar um monte de diamantes Ó 290 de diamantes A aura já tá no máximo É espada também A única coisa que eu posso melhorar É o rank E no momento Eu não quero melhorar o rank não Que eu já tô ganhando 7 vezes mais gemas É então tá de boa galera Pra mim Tá de boa Então é só jogar E ir melhorando as coisas Aos poucos aqui Beleza Vamos ver o Luffy Ó Nossa Ó tacando a espada nele galera Olha isso Cabei com ele Cabei com ele Tacando a espada É isso aí Ó Vocês vão ver Que eu vou começar a farmar muito bem Quando eu comprar os lutadores Desse mundo Que aí vai ficar de boa Para ir para o próximo mundo Vou pegar agora Meu primeiro lutador aqui Desse mundo E vamos ver Quem que vai vir Pam 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 Quem que vai vir Ó o Sandy O Sandy se não me engano Ele é Ó lá De 15% Nossa galera Ele é quase o melhor Só o do Flamingo Que é melhor que ele né Vamos ver a força Mil Meu Deus Mil de damage galera Que isso Chega a ser absurdo Deixa eu desequipar aqui A Mikasa aqui ó Pronto E vamos equipar aqui O Sandy É isso Pronto Tá aqui ele equipado Nossa galera Eu posso acabar até com outro Sandy Será Vamos ver ó Vou clicando junto Para ver se a gente consegue vencer Nossa Derrotou quase todos Mas deu para vencer Deu para vencer galera E o farm é insano Olha a quantidade de gemas Que eu estou farmando Tá maluco Que isso Não Chega a ser surreal Ó vou atacar outro Sandy aqui Só esperar meus lutadores É isso Vamos Ó eu sou o karma ruim galera O meu karma é o karma ruim E eu estou com o karma ruim Level 2 Mas como é que faz Para ter o karma bom Que é dois tipos de karma Que tem no jogo galera Logo quando você entra Já mostra no tutorial Tem dois tipos de karma E eu estou subindo aqui No karma ruim Agora por que Que eu estou com o karma ruim E não com o karma bom Quem souber desse segredo aí Deixa aí nos comentários Que eu sei que muitos de vocês Vão jogar o jogo Então vão ficar pró aí Demais E vai estar me dando dicas Vamos acabar aqui Com o Sandy Vamos 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 Acaba com ele É isso Olha 192 mil de dinheiro Já posso comprar aqui Outros lutadores Então vou comprar mais um Ó E logo logo Eu vou poder estar desbloqueando O próximo mundo galera É só melhorar os lutadores E depois derrotar inimigos Mais forte Que aí eu vou conseguir Farmar bastante Para o próximo mundo E depois o próximo mundo E o próximo mundo E assim vai Aquele mundo da caverna lá galera Vamos dizer que é o mundo secreto né Eu não posso entrar nele no momento Nenhum de nós pode Mas ó Pode ter uma parte 2 Neste jogo Então quero ver todo mundo Deixando o like nesse vídeo Por isso que eu fiz o exército Galera Do Goku Drip E do Vegeta Drip Para estar me ajudando A ficar forte nesse jogo Para me preparar galera Para essa atualização da caverna Quando abrir essa caverna A gente vai com tudo para cima E vamos ver o que vai ter lá Belezinha Então lá é o mundo secreto Então eu criei um exército De lutadores Para poder galera Enfrentar o mundo secreto aí Beleza Apesar que não Não abri o mundo secreto ainda Mas quem sabe Quando abrir o mundo secreto Eu já gravo um vídeo para vocês Fresquinho na hora E aí geral já entra também Junto comigo aqui no mundo secreto Então é isso É nós estamos juntos Muito obrigado E até o próximo vídeo Não esquece Pega os códigos Lá no canal do Styler Blocks Meu amigão aí E deixa o like nesse vídeo E ó O link do jogo está na descrição No comentário fixado Vem jogar Porque o joguinho viciante É nós estamos juntos Não esquece Compartilhar o jogo Com seus amigos É nós e falou